Pessoal, a dica hoje aqui, o tutorial é para quem fez a instalação limpa do Windows 11 versão 23H2 e façam parte do grupo Dev da Microsoft. Bom, eu fiz a instalação limpa, formatei o meu computador e instalei o 23H2. E criei a imagem ISO através do Rufus. Rufus, ele cria a imagem dando recursos, tirando muitas coisas que a Microsoft coloca, para que não tenha necessidade. Já que a própria Microsoft, por uma falha, não tem explicação, o criador de mídia deles ISO, em vez de fazer a imagem ISO do 23H2, fazia a do 22H2. Ou seja, eu não sei o que esses técnicos estão fazendo lá, porque não tem explicação da empresa daquele porte e não tem um programador que consiga fazer um troço decente de fazer a instalação correta, criar uma imagem correta. Bom, após a instalação eu fiz a imagem ISO, eu criei a imagem do sistema, depois de tudo instalado, se houver algum problema, posteriormente é só retornar, criando a imagem ISO. Depois de tudo isso, voltei para participar do grupo DEV, da Microsoft, para tentar ajudar eles. Que é aquele hub de notícias deles, e nada é a mesma coisa, porque você posta lá e raramente eles respondem ou dão alguma informação. Qual foi a surpresa? Então, depois, ao participar do grupo DEV, novamente, no primeiro Windows Update que eu fiz, eu retornei para o 22H2, ou seja, o grupo de desenvolvedores que participam, que ajudam a Microsoft, retornaram para o 22H2. E aí, quem não pertence ao grupo DEV, estava com 23H2, ou seja, não tem uma explicação, ou seja, se você participa, você volta para o passado, o que não tem uma lógica. Eu não sei o que os programadores da Microsoft estão fazendo lá. Deve estar tomando café, brincando, deve até fazer uma coisa mais possível do retorno. Bom, e aí eu tentei atualizar o Pint aqui, e não via esse item aqui, o co-criador, de jeito nenhum. Eu atualizava o sistema, e não vinha, usando essa versão aqui, o 11.2309.30.0. E não havia maneira nenhuma de voltar isso aqui, de criar, obter esse recurso. Veja que eu estou usando aqui a versão 23H2, compilação 22.671.27.15. Bom, usando essa versão, não tinha como atualizar o Pint. E aí eu resolvi manter o Windows 11 em português, que é o idioma que eu falo, e resolvi trocar a região. Vejam aqui, eu estou usando a região dos Estados Unidos. Após eu trocar essa região, mantendo o fuso horário do Brasil, eu fechei, entrei no Pint e ainda não havia atualizado. Passado alguns minutos, simplesmente entrou o recurso do co-criador. Agora, postei isso no ramo de comentários da Microsoft, nenhum técnico deles comentou ou explicou o porquê que estaria ocorrendo isso aí. Muitos têm a mesma versão que eu e não têm isso, como eu não tinha. Eu só passei a ter depois que eu troquei a região. Está dada a dica, pessoal. Está dada a dica, pessoal.